Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje estou com um incrível vídeo para o nosso canal Hoje eu quero apresentar para vocês um adubo que vai deixar suas plantas, inclusive a arrozeira, muito linda e com muitas flores Aproveita e deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo Pessoal, eu tenho aqui essa mistura que é muito boa e vai deixar sua planta sempre linda Eu vou começar explicando como usar Eu tenho aqui várias arrozeiras, olha só como é linda essa arrozeira E tem essa daqui também, olha como ela está cheia de botões de rosas, rosas que já acabou E sempre me presenteando com belas flores Como que eu uso esse adubo? Galera, nós temos que pegar e fazer um suco aqui em volta É muito simples E agora vamos pôr duas colheres dessa aqui em volta Aí agora vamos voltar tudo aqui de novo o suco E regar Faça essa rega logo após que você fazer a adubação E faça essa adubação uma vez por mês, de 30 em 30 dias Aí logo sua arrozeira estará com belas flores E sempre linda assim Tem um vídeo aqui explicando como cuidar de roseiras Como podar E vou deixar o link aqui na descrição E vocês vão se interessar Dê uma olhada muito interessante Aí ó, tem vários tipos de rosas Sempre florindo Essa daqui já Já floresceu E ficou esse botão aqui Vou esperar para ver se consigo tirar as sementes Mas minha arrozeira mais bonita que está É essa daqui Olha que flores maravilhosas É muito gratificante você Ter uma arrozeira Florindo desse jeito E o adubo que eu usei Foi esse orgânico Está com muitas flores E bastante botões A técnica que eu usei também Eu coloquei várias mudas dentro de um só vaso Só o meu vaso que não está É vaso reciclável, né? Eu só uso o vaso reciclável Eu não compro Mas depois eu vou dar uma pintadinha nele aqui Vai ficar muito lindo Mas o que importa mesmo são as flores Pessoal, eu vou mostrar para vocês Como fazer essa mistura Bora lá? Então temos aqui os cinco adubos Que vai fazer sua planta ficar sempre bonita E com muitas flores Temos aqui a farinha de osso Que é rica em fósforo, cálcio, magnésio Entre outros adubos Esses três são os principais Temos também aqui a cinza de queimada Riquíssima em potássio E também a cinza Vai ter o papel de corrigir o solo Da acidez Que é muito interessante Para a sua planta continuar sempre linda Temos a torta de mamona Que é rica em nitrogênio Que vai deixar sua planta com as folhagens Sempre verdinhas E por exemplo Também temos aqui O esterco de galinha Que é também rica em nitrogênio E o pó da casca de ovo Que é rico em cálcio E também tem o papel de Tirar a acidez do solo Portanto Eu vou fazer a mistura aqui Você usa duas colheres de farinha de osso Duas colheres de cinza de queimada Uma só colher de Esterco de galinha Uma de torta de mamona E uma colher de pó de casca de ovo Depois é só misturar Depois de misturadinho assim Está pronto para usar Ok pessoal? Portanto pessoal Esse adubo é incrível Você usando esse adubo aqui Você vai ter plantas sempre lindas Pode usar em qualquer planta Nem só em roseiras Que contém todos os nutrientes Que a planta precisa Você usando esse tipo de adubo Ok pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Deixe seu like Se inscreva aqui em nosso canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau tchau galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.